Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro, eu fiz um vídeo falando sobre um site gratuito de relacionamentos e o vídeo teve muito sucesso, então eu fiz uma pesquisa, encontrei outro site gratuito, então eu estou aqui hoje pra dar essa dica pra vocês. Se você quer conhecer esse site, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, veja, conheça. Eu vou ensinar pra vocês como mexer nele, como fazer o cadastro. Este site é 100% gratuito, porque tem muitos sites aí que tem algumas funções gratuitas, outras não, as melhores funções são pagas, mas este pode confiar que é 100%, tá gente? É bem simples de mexer, é bem simples de fazer o cadastro, não tem dificuldade, não tem segredo. Você vai criar um usuário, você informar seu e-mail, depois de se cadastrar você vai colocar quem é você, as informações, suas informações pessoais, você preenche tudo, escolhe uma foto bem linda e coloque de perfil, depois de terminar seu cadastro, você receberá um e-mail de confirmação, né, no próprio site já aparece também uma tela de confirmação que seu cadastro foi efetuado com sucesso. Aí em seguida você já consegue visualizar os membros que estão online, já consegue ali analisar o perfil de cada um e mandar mensagem, começar aí a flertar com os usuários. Então, gente, essa é mais uma dica, né, pra você conhecer o site Amor Sério, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, clique, conheça, e depois vem aqui, se você encontrar uma moça, se você encontrar um namorado, o amor da sua vida, se for uma gêmea, vem aqui no canal e dê esse depoimento aqui pra mais pessoas aí conhecerem o site também. Então, se gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos, compartilhem aí com seus amigos, me sigam no Instagram, indiv.cassio3, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.